Beijos de luz pra todos que estão aqui no recinto, inclusive pra você, Terezinha. Olha só, no texto tá reescrito que tu tinha que tá feia com cara de palhaça. Mas vem o quê? Vem pra me quebrar. Tá linda, maravilhosa. Quer dizer, não posso nem dar minha fala. Ai, obrigada, Tete. Namastê, Terezinha. Ai, é que eu tô inspirada no Caminho das Índias, lembra daquela novela? É. Ô, Jéssica, tá arrumando ideia de ser cancelada de novo por apropriação cultural? Ah, já sei. Ela deve ter conhecido um boy indiano nesses aplicativos de namoro, não é não, minha filha? Ai, não, mãe. Muito melhor do que isso. Eu tô tendo ensinamentos, sabe? Com um guru maravilhoso chamado Kaibaba. Ele é sábio, inteligente, humilde, vive na abundância, sabe? Ele tem uma mansão em Los Angeles, ele tem 99 Rolls Royce. Uma coisa maravilhosa. Mas, Jéssica, tu já não tava seguindo ele, não? Não, eu tava seguindo um outro guru que se chamava Cidaná. Só que aí eu descobri que ele tava participando de tráfico de incenso, uma coisa horrorosa, aí ele acabou sendo preso, se danou, né? E... Aí depois comecei a seguir um baba no kebab. Baba no kebab. Baba no kebab. E ele também, metido em confusão, eu preferi me afastar. E agora eu tô seguindo esse, que é super legítimo. Kaibaba. Jéssica, acabou da minha vida? Jéssica, não tá na hora de você parar de seguir qualquer guru que você encontra pelo Instagram, não? Que isso? Não, mãe, esse cara, ele não é do Instagram. Ele é das antigas, ele parou no Orkut. Olha, pra mim, eles são tudo safados. Fala meia dúzia de qualquer coisa, pega dinheiro de você. Abre o teu olho, hein? Esse é irmão desse que é primo daquele lá de trás. Não, Tete, mas esse não fica só na falação, não. Esse vai pra prática, entendeu? Gente, ele dorme no prego, ele anda em cima das brasas de carvão. Você não tem noção, ele entorta a colher, gente. Gente, o que você tá aprendendo com ele, Jéssica? Ah, eu estou aprendendo a ser paranormal, né? Ainda tô no começo, mas um dia eu chego lá. Ai, eu sei. Ai, desculpa, minha filha. Você tá querendo me dizer que você agora vai entortar a colher com o poder da sua mente? Ai, comadre, aqui é o meu corpo. Gente, vamos parar o ataque de riso, tá? A mente faz coisas que até Deus duvida. O poder da mente é maravilhoso, gente. E eu, se aprimorar as minhas técnicas paranormais, eu vou bombar no insto, tenho certeza. E olha lá, tá fixa, hein, comadre? E olha lá, ó, tá se achando. E olha lá, vai a poderosa. E olha lá. E olha lá, ó, e tá vindo, olha lá. Ó, Jéssica, não faz muita força, que tá arriscada de estourar o terceiro olho. Não tá funcionando, gente. Não tá funcionando porque é de plástico, tá? Ai, que isso, gente? Tô sentindo uma energia muito pesada vindo daí, Terezinha. Ai, você tem razão. A energia tá pesada. Dá licença que eu vou lá dentro descarregar. Eita, coitada, meu pai. Ô, Jéssica, filha minha, amor da minha vida, por que você não esquece um pouco essas coisas aí e vem me ajudar? Tô precisando tanto. Quer me desvirtuar da minha caminhada espiritual? Mãe, isso é sério. Vai que eu me dou bem nessa profissão e viro, de repente, até uma... uma gurua. Sem interesse financeiro nenhum? Nenhum. Um guru não tem salário, tá? Um guru vive de quê? De doações. E eu vou viver de doações não tributáveis dos meus seguidores. Você acha o quê? Os bens materiais do guru Caibaba, eles provém de doações. Até mesmo a Ferrari dele, o jatinho, a mansão. Meu pai, onde foi que eu errei, viu, garota? Olha...